Robozinho, eu tô te perguntando, isso é sério, meu, eu tô falando, sim, 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 é, e, ah, galera, e aí, vocês já tão aí, tudo bom, e aí, galera, eu esqueci até de começar o vídeo, deixa eu começar aqui então de novo, então, Robozinho, só um instante, vou começar o vídeo, hein, vai lá, 3, 2, 1, turutu, e aí, eu sou o Naila, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, hoje a gente tá aqui com o Maiorau, o bonitão que já começou com a gente no vídeo de hoje, o Robozinho, Obrigado, eita, galera, ele ficou bravo quando eu falei que era o Robozinho, calma, Ninja, eu sei que é você, mano, relaxa, galera, hoje, então vamos fazer uma apresentação triunfal aqui pro Ninja, vem cá, hoje nós estamos aqui com o bonitão, com o Maiorau, com o lindo, o Ninja, deixa eu botar a câmera na cabeça dele, meu Deus, deixa eu colocar a câmera na cabecinha dele aqui, pra ele, ele quer atenção, galera, vamos colocar aqui, prontinho, olha que bonitão, olha que bonitão, e aí, Ninja, tudo bem? E aí, você tá grandão aqui na tela, fala com a galera, pede pra todo mundo deixar o like agora e se inscrever no canal, vai, é o seu momento de brilhar, vai, Ninja, pede pra galera deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, vai, galera, faz tudo isso rapidão, antes de eu tirar uma foto com o Ninja aqui, fechou? Eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, então, tá valendo, vai rápido, 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 tu, 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 prontinho, tirei a foto, e aí, quem conseguiu deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, comenta pra gente saber, porque é muito importante, beleza? Enfim, galera, agora, eu acho que a gente já pode sair daqui, vocês viram que no começo do vídeo eu tava até meio distraído, porque eu tava falando com o robôzinho, galera, a gente tá fazendo uma mega pesquisa aqui na cidade do PKSD, e a gente precisa da ajuda de todo mundo, E aí, eu resolvi começar a gravar esse vídeo, pra pedir ajuda pra você aí também, que tal? Você quer ajudar a gente? Então, ó, se você quiser ajudar a gente, faz um favor pra gente, então, faz assim, ó, fica até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo eu vou pedir uma coisa muito, muito importante que a gente precisa no nosso centro de investigações, porque, galera, é o seguinte, a gente tá com um baita problemão, um problemão muito, muito sério, muito sério mesmo, é o seguinte, nosso centro de investigações está com um post, 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 Deixa eu tirar essa palavra, post, nem existe essa palavra, está com poucos pets, galera, misturei pouco com pet, está com poucos pets detetives, a gente está com três pets, só, a gente tem o Ninja, o Sharklock Holmes e o Perry, o Ornitorincos, que, cadê ele, cadê ele, cadê ele, eu acho que ele tá em trabalho, galera, que eu não achei ele aqui, o Perry Ornitorincos tá a trabalho, é o único, ei, meu Deus, eu troquei, Ninja, volta aqui, cadê o Ninja? Voltou, muito bem, muito bem, galera, enfim, o Ninja tá aqui com a gente a trabalho também, o Sharklock Holmes tá trabalhando hoje, nós estamos com somente Dois pets no nosso centro de investigação de trabalho, por quê? Porque tá tendo muita investigação naquele space e os nossos pets não estão dando conta mais, ou seja, pra isso, a gente vai decidir, a gente já decidiu, na verdade, o que a gente vai fazer, né, que é um projeto novo que a gente tá começando já nos próximos dias, bem legais, que vai fazer parte lá do clubinho do Noila, então, ó, se você não faz parte do clubinho do Noila, não perde tempo, por favor, galera, entra rápido no clubinho, porque depois não vai ter como, tá, já vou falando logo, porque vai ser Muito, muito legal, eu garanto que todos vocês vão gostar muito, não é mesmo, Ninja, não é mesmo, deixa eu filmar o Ninja ali, ai, eu tô clicando toda hora no lugar errado, a gente acha que é por aqui, dá também, deixa eu clicar, Ninja, olha, pousa pra foto, pousa pra foto, tu, 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 prontinho, tirei a foto, olha que foto bonita do Ninja, todo modelo lá em cima do negocinho, vou compartilhar no meu feed aqui, hein, vou compartilhar no meu feed, galera, ó, mas essa foto aqui é secreta, viu, ninguém pode falar, ó, o Ninja, ele tá aqui só a trabalho, tá bom? Tá aqui só a trabalho, tome cuidado, enfim, galera, então, nós estamos com esse novo projeto aí na Kiren Space, que vocês vão poder ajudar a gente nas nossas investigações, que vai ser muito legal, mas isso é só pro clubinho do Noila, então, em breve eu dou mais novidades pra vocês, mas, enquanto ele não lança, eu preciso muito da ajuda de vocês do mesmo jeito, porque a gente não tá conseguindo, e eu tô perguntando de pessoa em pessoa no PKSD, uma coisa muito legal que eu vou perguntar pra vocês no final desse vídeo, por isso que eu preciso que vocês todos fiquem aí, fechou? Eu posso contar com você? Se eu posso contar com você, fala bem assim, Noila, você pode contar comigo nos comentários, e aí daqui a pouco você já me ajuda, fechou? Eu quero saber muito com quem eu posso contar, porque essa é uma missão ultra secreta, e pra isso, ó, a gente vai ter que sair do pet shop, ou do cabeleireiro, e a gente vai ter que ir lá no pet shop, tá bom? Então a gente vai ter que fazer isso bem rápido, sem ninguém ver, é, disfarça, disfarça a Laura, tá ali cortando o cabelo, ô robozinho, ó, não é pra contar nada, que eu sei que você é fofoqueiro, hein, você contar alguma coisinha que eu contei pra você, é, ah, você não vai contar nada? Tudo bem, galera, esse robozinho, ele é o mais fofoqueiro do PKSD, aí, agora deixa eu sair aqui, aí, vamos correr no pet shop, vamos correr no pet shop, corre, 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 ninguém pode ver a gente, ninguém pode ver a gente, ninguém, rápido, 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 ufa! Pronto, galera, a gente tem, porque isso aqui é um mega segredo, e o pet shop tá muito movimentado hoje, meu Deus do céu, galera, tá muito, muito movimentado, ai, 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 ui, ui, então, vamos lá, por que que eu tô falando aquilo? Porque o robozinho do cabeleireiro, ele é muito fofoqueiro, o do pet shop não é tanto, então acho que eu vou conversar com ele agora, galera, eu tô perguntando de robozinho em robozinho, porque os robozinhos do PKSD sabem tudo, mas, eu tô achando uma coisa diferente, Talvez seja melhor eu perguntar antes pro robozinho do robozão, o robozinho do robozão ficou meio estranho, né, o robozinho que fica lá dentro do robozão, galera, porque ele fala muito das atualizações novas, eu vou perguntar pra ele, sério, 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 sério de verdade, depois eu venho perguntar aqui pra esse robozinho do pet shop, mas, o robozinho do robozão, ele fala mais as coisas de atualização, mais do que aqueles ali, deixa eu perguntar pra ele, robozinho, e ai, tudo bem, amigão? Tudo bem, eu tenho que fazer uma pergunta, eu e o ninja, é o seguinte, eu sei que você tá anotando aí, tá com pressa, mas eu vou ter que fazer uma, ai, ninja, você tá com fome, era melhor a gente ter ficado no pet shop, eu nem me toquei, desculpa, amigão, a gente já tá indo, calma lá, robozinho, me responde rápido, porque o ninja, quando ele fica com fome, ele fica uma fera, você, qual você acha que vai ser a próxima atualização do PKSD? Você acha que vai ser a atualização de verão ou de páscoa? Eu tô meio na dúvida, eu não sei qual atualização que vai ser, você pode me ajudar? E galera, é essa a ajuda que eu quero pedir pra vocês também, por favor, eu quero muito saber, porque eu tô em dúvida aqui no PKSD, eu já fiz vídeo falando da possível atualização, do que que vai ter na atualização de páscoa quando sair, atualização de verão, quando sair também, só que elas tão demorando muito, e eu tô com muito medo, então, eu quero saber de vocês, qual que vocês acham? Eu vou vir aqui no cantinho pra falar isso pra vocês, ó, porque eu tô com uns spoilers aí pra contar pra vocês, ó, mas ninguém pode ouvir, entendeu? Então, comentem aí pra gente saber, por favor, porque é muito importante, qual você acha que é a próxima atualização do PKSD? E eu acho que eu vou fazer um vídeo lá pro meu canal novo, respondendo o comentário de vocês, então, ó, se você quiser que eu leia o seu comentário, já faz o seguinte, ó, pega agora, comenta, e depois que você comentar, já corre lá no meu canal novo, que é pra você se inscrever e ativar o sininho pra não perder esse vídeo, que provavelmente já vai até saindo já, fechou? Então, vai correndo lá, porque é muito importante todo mundo se inscrever lá, fechou? Eu tô postando vários vídeos bem legais de PKSD lá, então eu quero que todos vocês se inscrevam lá pra me ajudar, tá? E lembrando que também, pra acessar o meu canal, chama Noiland Games, ou então é só clicar no comentário fixado aí, tá bom? Porque vai ter um comentário fixado da minha conta nova, que eu mesmo vou comentar, e vocês podem ir lá e se inscrever, que é muito legal, fechou? Enfim, eu vou esperar todos vocês lá, porque eu quero muito que todos vocês se inscrevam, novamente, não se esqueçam de passar nas minhas redes sociais, pra poder ficar por dentro de tudo que eu tô postando, e também, cliquem no botãozinho Seja Membro, pra poder fazer parte do clubinho do Noiland, porque em breve, em breve, em breve, tá chegando uma novidade que vocês todos vão poder conhecer, muito, muito legal, e é sério, tá, tipo, muito perto, já é, tipo, praticamente na semana que vem, então, eu conto muito com o apoio de todos vocês, fechou? Enfim, eu vejo vocês, até a próxima, valeu, falou e dá tchau, ninja, tchau, pessoal!